Carla Badilha Coronado, olá. Olá, obrigada por convite. Não, estamos muito contentes, obrigada por aceitar conversar com a Casa da América Latina para assinalar esta efeméride do Dia Mundial da Poesia e obrigada também pela parte que me toca por me sugerir eu falar em português, porque estas entrevistas para a Casa da América Latina eu faço-as muitas vezes em portunhol e portanto é assim uma grande cortesia sua, muito obrigada. Obrigada também, porque para mim é assim, é a primeira entrevista que será em português, que eu poderei, portanto peço desculpa se o meu português não é perfeito, mas sendo aqui Lisboa e Portugal minha casa, achei bonito este ponto entre a América Latina e aqui na língua portuguesa. Claro, já vamos fazer essa apresentação e aliás falar de projetos que já realizou cá em Portugal, depois de estar em Portugal, a Carla está a viver cá e além da poesia, que é a razão que nos traz à conversa de hoje, tem também outros projetos relacionados com música, com a divulgação da palavra e alguns deles já os desenvolveu cá, nomeadamente um chamado metamorfose, que foi precisamente no Dia Mundial da Poesia do ano passado, do ano 2000. Sim, pois é. Portanto há aqui uma coincidência, não é, engraçada de datas. Já vamos falar sobre ele, mas para quem não a conhece, Carla, vou fazer aqui uma breve apresentação, se calhar, não é, antes de começarmos a conversar tenho de me socorrer dos meus óculos. Então, a Carla Badilha Coronado, poeta, nasceu no Equador em 1985, é poeta, escritora, jornalista, tradutora, artista sonora experimental e está a viver em Lisboa. O seu trabalho centra-se principalmente na escrita e na exploração sonora e diferentes ligações entre cinema e poesia. Tem, aliás, um livro que refere precisamente a essa ligação, é baseado nessa ligação. Descreve o seu processo criativo como um laboratório a tempo completo, atravessado por ramos como a filosofia, a biologia e a história, sempre de uma perspectiva lúdica, com o objetivo de transformar os mistérios da vida cotidiana num outro tipo de linguagem. publicou três livros de poesia e um romance breve, foram premiados todos, certo? Em momentos, em prémios diferentes e com distinções diferentes, mas foram todos premiados e tem também uma relação com a música, que não é só uma relação de interesse e de gosto, uma vez que tem um interesse natural nas danças tradicionais da sua terra, do Equador, e por causa disso foi cofundadora e bailarina do grupo Tulpucuna, Tulpucuna. Sim, perfeito. No Equador, participando em muitos festivais de música e dança tradicional no Peru e na Colômbia. Tem também uma livraria virtual e gosta desta coisa mais híbrida, fragmentária, mergulhar em diferentes ramos de arte, ligá-los, dá-los a conhecer, e daí também este projeto de que falávamos no início, o tal Metamorfoses, que faz com o seu companheiro português, já vamos falar desse projeto. Mas hoje, Carla, como estamos aqui para falar da poesia, porque é dia mundial da poesia, eu queria se calhar começar por lhe fazer aqui umas perguntas mais relacionadas com a origem, com a origem do trabalho poético, e li umas entrevistas suas onde a Carla diz se há algumas coisas que me pareceram interessantes para tópicos assim para início de conversa, e uma delas é que não concebe a sua poesia sem risco, sem que exista um risco associado a isso, e que tem também, está sempre a escrever-se, não é no papel, é na cabeça, ou é numa tela, ou seja na sua cabeça, numa tela, e também esta ideia que me pareceu muito interessante de dizer que na poesia existe uma urgência que não existe nos outros tipos de escrita, porque a Carla também já escreveu um romance, então eu queria precisamente começar a minha conversa consigo por esta noção de urgência, essa urgência que a Carla encontra na poesia, tem a ver com aquela ideia do Rainer Maria Rilke, do poeta, nas cartas a um jovem poeta, em que ele dizia, apelava a essa urgência e dizia ao jovem poeta que se pergunta a si mesmo se morre se não conseguir escrever, portanto a urgência é levada a um extremo, e só quando for assim é que deve escrever. Acha que isto faz algum sentido, Carla? Sim, faz muito sentido porque de facto acho que o elemento principal, não só porque seja da minha poesia, mas em geral, da poesia em geral, acho que a intensidade, o que a coloca acho que é poesia, por isso que nós abrimos um livro qualquer daqui a 50 anos, sentimos que nesse momento foi escrito, sentimos essa intensidade da imagem poética, esse fulgor que está aí, como que é presente, não interessa se é daqui a 20 anos ou 100 anos, e essa condensação acho que é possível que a poesia mantenha essa chama viva, não é? Para mim essa urgência tem a ver muito com uma questão até física, por ver se, quer dizer, às vezes há momentos em que aparece uma imagem e que a partir dessa um consiga desarrollar ou dar forma, ou deixar-se levar, porque a linguagem também é muita descoberta, ou não anda a tientas, não sei como se diz, tientas como, como intentar gatear, como os bebês, tentar, sim, até encontrar, mas como que não sabemos dizer, nós sentimos algo, mas não sabemos dizer e a poesia é o caminho por onde nós tentamos descobrir o que é que é isso que se passa. A Emily Dickinson disse algo que eu gosto muito, que é, para ela, quando eu lia um poema, um bom poema, tinha a sensação física de que se destapava a tapa do cerebro, do crânio, como boom. E eu acho também isso muito interessante e partilho essa forma de visão, está aqui por aqui, migado. Muito bem. Porque, 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 lá está, eu acho que, por exemplo, às vezes eu, eu sinto que está algo aí se acontecer, aí uma imagem que me perturbou, que gostei muito, que ficou na minha cabeça, porque a poesia também tem muito a ver com, com as obsessões pessoais, né, e que sempre estão ligadas ao mundo, mas que não deixam de ser também aquele filtro, a nossa visão. Portanto, passa por um filtro também físico. E às vezes eu sinto um, quase que um mal-estar, como algo se passa, algo se passa, e depois eu preciso de escrever. E uma vez que eu escrevo, eu sinto que é mais liviana, mais leve, mais leve. Há um alívio, há um alívio, não é? Há um alívio. Portanto, essa intensidade, essa urgência, que às vezes não consigo explicar, se calhar assim concretamente, mas que relaciona-se, eu acho, como um, lá está a poesia e a linguagem como uma ferramenta para nos aliviar um bocado, para aquilo que nós estamos sendo, chama-se inspirados, motivados, movidos, devolver ao mundo, mas já através da poesia, ou da linguagem. Devolver, está a devolver alguma coisa. Está a devolver alguma coisa. Portanto, sim, identifica-se com esta ideia de urgência até física, como acaba de descrever, mas eu também li numa entrevista sua, quando lhe perguntavam se esta sua ligação à poesia, não escrita, mas ao conceito poético, vinha desde quando? Eu li que a Carla contou que já em pequenina gostava das tempestades. Era assim? Sim. Sim, é um bocado. Agora mesmo se pareciva, acho que é cedo ainda, mas eu estou aqui como uma cueva, uma cueva, uma espécie de buraco negro na galáxia, porque eu sempre gostei da escuridade em geral. E como aquelas coisas que normalmente para uma criança, não é? Como, sei lá, desde pequena, jogar fora, jogar. Eu gostava muito da chuva, da chuva, das tempestades, do raio. Não com a consciência de dizer, ah, gosto do raio, mas já eu percebo agora que de pequena essas ligações estavam muito claras e sempre ligadas à origem. Acho que todos os ninhos, todas as crianças são... Por quê? E por quê? Por quê? Porque essa face... E minha mãe sempre diz-me que a minha face era muito mais prolongada, ou seja, já passou essa face de por quê? E até agora? Sempre a tentar encontrar a origem. Eu acho que a poesia também tem muito a ver com isso, com a tentar voltar à origem. Seja qual for isso que é a origem, não sabemos, mas eu acho que o poeta vai passar a vida inteira a tentar descobrir a origem. As tempestades são, para as crianças e até para muitos adultos, algo, um fenómeno da natureza que se revela assustador. No seu caso não era assim? Não, eu gostava. De facto, eu lembro que a sensação que eu vi gera, e claro, as lembranças que eu tenho é quando eu começava a trovar. A trovejar, sim. A trovejar. Eu gostava como imediatamente imaginar, imaginar uma guarida, imaginar que ia jogar, né? Mas essa coisa de protecção, mas eu sentia-me muito obrigada ao mesmo tempo. Senti uma coisa de... Gostava muito, muito, muito. E até agora sinto que... Eu lembro de uma... Acho que um ano passado, era... Não era inverno, era tipo julho, assim, mas houve uma noite que caiu uma tempestade e que caiu truenos. E era... Mas não era suposto llover, eu estava aí com a varanda aberta e eu disse, ah, que bom seria se hoje llovera e caira truenos, os raios. E não passaram dez minutos e caiu nos raios. E eu disse, mas isso é um milagro. É impossível me escrever algo agora. Porque para mim isso era um milagro. Independientemente das coisas religiosas, entendeu? É isso. Como quando eu digo, um poeta tem de estar aberto sempre, com todos os olhos que tenho. Porque os milagros acontecem para todos, todos os dias. Mas não todo mundo é capaz de vê-los e apreciá-los na sua simplicidade, não é? E pronto, acho que a poesia também não tem a ver com isso. É como diz um poeta português muito querido, chama-lhe o trabalho do olhar. O trabalho do olhar, é isso, é isso. É uma expressão muito interessante. Então, e acha que essa ligação e esse gosto pelas tempestades, que é apenas um exemplo, tem a ver com esta ideia inicial que a Carla disse numa entrevista e que eu referi que não concebe a poesia sem risco? Tem alguma coisa a ver com isso? Não tinha... Ou seja, não é essa a relação? Não, não. E após, não tinha reparado, mas é só interessante quando deu uma visão externa e juntou agora essa tempestade e um pouco da urgência, da intensidade que estamos a falar da poesia e faz muito sentido. Eu acho que se calhar por isso também, o meu companheiro mesmo sabe-me dizer que sou um bolcanzinho, a vez de um furacão. E agora digo a rir, mas acho que também o desafio de um poeta é poder encaixar de alguma forma, que nunca vai acontecer do todo, encaixar na realidade do mundo. Eu acho que toda pessoa que escreve poesia, de facto, tem que ser alguém perturbado, porque não só perturbação, que no sentido não tem de ser necessariamente alguma, mas é isso a coisa de não encaixar do todo, ou se calhar de encontrar uma outra realidade nesta realidade e não nos conformar com o que estamos a ver, esse foi um grande desafio. E é bom para a escrita, mas é muito complicado para já a vida, porque a poesia nasce muito, lá está, do trabalho, do caos, e a linguagem, lá está, porque agora depois vem um trabalho também, o poeta pode escrever, mas vem um trabalho também muito minucioso, muito de orfebre, não? Orfebre. Oficina. Sim. Oficina, de ir trabalhando. Exato. A nossa assia, o nosso barco, a linguagem, as palavras. Portanto, às vezes não, sei lá, as pessoas que às vezes só escrevem, por exemplo, poesia. Eu escrevo outros, exploro outros gêneros e tal, mas mesmo as pessoas que só escrevem poesia, outras dizem, ah, mas quando o romance, quando um conto, quando... E há muito trabalho na poesia também, nunca se deve... Aliás, muitos escritores de ficção têm reconhecido que eles não entram nos algos da poesia, porque é muito complicado, não é? Muito complicado, às vezes, condensar algo que poderia ser dicho num parágrafo inteiro, um capítulo inteiro, às vezes uns poucos versos. É também um desafio e um trabalho. Claro, claro. Li também uma história muito interessante que se passou consigo pessoalmente e que deu origem depois ao seu primeiro livro, que tem a ver com uma viagem que fez aos Estados Unidos sozinha e foi parar a São Francisco. E foi logo parar ao bairro dessa livraria mítica do Lawrence Ferlinghetti, a City Lights. E, portanto, conheceu logo uma pessoa, não foi? Que quer contar-nos essa história, porque é mesmo interessante. É uma história muito bonita, porque é uma história muito marcante. Acho que sempre digo, há um antes e um depois dessa viagem, mas em particular de toda essa cadena de sucessos que aconteceram em São Francisco. Eu acho que foi a grande primeira porta que abriu-se dentro da poesia para começar a todo publicar, a fazer leituras, etc. Eu tinha 23 anos, tinha acabado um pouco de estudar jornalismo, porque essa é a minha profissão, mas na escrita sempre foi autodidacta. Portanto, quando acabei isso, eu sentia que queria viajar, explorar o mundo e tal. Mas sempre teve essa coisa de quando eu chegar a São Francisco, porque lá está, antes disso eu atravessei o parque do desierto de Arizona, de Sonora, Novo México. E quando cheguei aí, foi logo, cheguei, tomei um metro, pequeno metro, e aí no metro uma senhora, diz-me, começamos a falar, mas foi quase que eu estava destinado, vai ser louco, mas de verdade, anos depois consigo ver em perspectiva e sigo-me alucinando. Ela disse, ah, tenho um ar de artista, tenho um ar de poeta, digo, ah, eu escrevo algumas coisas, nunca tinha publicado, só escrevi assim, guarda-napos, meus diários. Dizia, não, olha, vou te apresentar alguém. Portanto, fomos ao Café Trieste, ela disse, este café é a sala extendida dos locos, os artistas e os bilhotes, ok? Ela chegou e ela apresentou-me a quem era nessa altura, o Jack Hitchman, era o poeta laureado de São Francisco, e era muito amigo de Laurence Ferlinghetti, alguns das Generación Beat, e ela foi que me conheceu e disse, ah, muito jovem, escreve-me a Carla, tinha a altura, acho, 76 anos. E eu mostrei logo um poema, que era uma elegia a Sarah Kane, que era uma dramaturga, ela leu e ela disse, Carla, linda, this is a powerful poem, can I translate it? E então ela me pediu para traduzir e disse, ela e sua esposa, onde você está a ficar? Digo, acabo de chegar, não, podes ficar em nossa casa, o tempo que queres, com uma condição, mostre-nos mais de quem você continua escrevendo, nós vamos traduzir. Depois, a semana a seguir, eu estava a ler na Biblioteca Pública de São Francisco, o ano seguinte, no Festival Internacional de São Francisco, mas eu não tinha livro, portanto, era a única poeta desse festival, e o Jacques, então, dizia, olha, temos de receber algo, juntos poemas, e eles editaram lá no editorial, este que foi, agora, esta cópia está muito suja, porque foi uma gramática, uma ruma, que se dramou, mas era o Belong e as Pertenências, que foi o livro que foi editado para que eu tenha um livro no festival, foi muito, muito lindo, elas são umas pessoas que são crianças, embora elas tenham, agora o Laurence Ferlinguete morreu com 101 anos, há pouco tempo, sim, há pouco tempo, sim, mas elas eram mesmo as crianças, e aí eu aprendi também uma coisa que era muito bonita, que eu até nessa altura não tinha visto, porque sempre também esta coisa de egos, nos mundos, sempre fui muito à parte, não perteneci a grupos literários e tal, porque gostava sempre, e gosto até agora, assim, de ser muito dona da minha liberdade, na escrita, ao menos, na poesia, que eu acho que é a terra mais, terra simbólica, não, mas de mais liberdade, que uma pessoa que escreve, sim, mais livre, gostava sempre disso, mas quando vi elas, elas eram de uma forma que realmente havia comunidade artística, se alguma comunidade artística, eu vi foi ali, era como, ah, tu fazes poesia, ou tu fazes tal coisa, vamos juntar, porque não, ou seja, em vez de dizer, ah, não, abrir, poder partilhar, e isso foi algo que eu aprendi aí muito, e que eu retomei só em Lisboa, porque aqui também é uma comunidade muito interessante também, embora seja um bocado agora mais conectada com a comunidade de música, também conheço alguns poetas, e tem sido muito rica a experiência dentro de Lisboa, aquilo que conheço, de partilha de experiências e de arte em geral, a terra é incrível, por isso aqui fiquei. Já vamos falar, creio que temos de terminar a nossa conversa para saber exatamente como é que vai parar a Portugal e ficou por cá, que eu acho isso uma coisa maravilhosa, acho isso ótimo. Agora, ainda antes, para quem não conhece o seu trabalho, a Carla disse, não está traduzida ainda em português, irá publicar um livro traduzido, mas ainda não está, há aqui um livro seu, que era um projeto de que falávamos no início, que se chama El Color de las Granadas, que é precisamente um livro que é baseado, esse, exato, que é baseado num filme do Sergei Parajanov, agora como é que se diz o nome? Arménio, portanto. Como é que isto nasce, esta ideia? Portanto, a Carla vai buscar a história de um poeta da Arménia, sobre quem se fez um filme, para também escrever um livro, então? Pois, pareceria, mas na verdade não foi nada previsto, não foi nada premeditado nesse sentido. Eu não conhecia nada do Parajanov, de Sayadnova, e da Arménia, que é tão longe do Equador. E, aliás, a história do Sayadnova acontece no século XVIII, ou seja, somos generacionalmente, por exemplo, eram distantes. Mas o que acontece? Eu, por alguma razão, cheguei a ver umas imagens do filme, não o filme primeiramente, mas umas imagens do filme que estavam em algum vídeo, e eu fiquei alucinada, fiquei muito conectada, e disse, que é isso? Eu preciso ver? Porque era de uma beleza muito particular, era muito, era poesia visual pura, não? E, então, aí eu descobri que as imagens pertenciam a um filme. Depois lá eu fui ver, quem quiser, tem interesse, não tem, tenha visto este filme, está em YouTube disponível, livremente. Então, até de um realizador armeno, certo? Sim, sim. The Color of Pongrenate. E, então, eu lá, eu fui, e quando estava no estúdio de casa, eu lembro, claro, era madrugada, estava sozinha, comecei a ver o filme, e há uns 12 minutos eu teve de parar, porque lá está, eu senti essa coisa que falávamos, assim, um momento, de algo, algo precisa sair, e eu não consigo... Conter, conter. Então, comecei a escrever, e salieron 12 poemas em seguida, assim, curtos, porque são, estes são curtos, exceptuando os 10 cantos últimos, são mais longos, mas do resto, às vezes, dois versos, cinco, quatro, e... e há 12 em seguida. Mas eu, mas aqui há algo mais, não é? Comecei a ver o filme, e eu pensava como parar, porque eu ia seguir. Então, eu disse, não, isto, isto, por que não explorar e fazer o que eu queria fazer? Era uma espécie de tradução livre de imagens em poesia, em palavras. Então, foi como uma espécie de coluna vertebral, não é? O filme, que foi... e, de fato, está dividido, o livro está dividido em oito partes, sete primeiras partes, são exatamente as partes que dividem o filme. E a oitava parte chama-se Transfiguração do Poeta, que é como quando eu já não sabia, estacionava um pouco louco, mas eu digo que eu já não sabia se era a saia nova ou eu que me estava a escrever, porque sentia quase uma médium. E eu disse, estou muito louco, porque tenho escrito outras coisas e experienciado coisas também muito fortes e intensas, mas tenho uma relação e, por isso, um carinho muito grande com este livro, porque era algo que depois, já vendo o filme, porque o filme não tem diálogos, é muito simbólico e, depois, é que eu começo a ler, ok? Ah, é a vida de um poeta. Ah, este poeta, aliás, era um poeta nômade, era um poeta trovador, que ia de um povo e viajava, então, eu fico também super conectada e era um... ele criava suas próprias músicas e era muito prolífico. Então, e ele, afinal, foi assassinado por negar-se a renunciar às suas próprias crenças, o que eu também achei muito... e, bueno, na vida é fascinante, mas é só nada disso que eu sabia inicialmente. Por isso que, se alguém vai ao livro e abre e não conhece nada disso de que nós estamos a falar, ainda assim, eu acho que conseguiria conectar. Já disseram-me a alguém, já, por exemplo, às vezes, pareceu-lhe quase que um I Ching, um livro de I Ching, que às vezes dá para abrir e é quase um oráculo. Ah, que interessante. E isso, para mim, é super bonito, porque... Lá está, a poesia tem uns rumos muito diferentes para cada um, mas, ao final, sempre... sempre deixa-te algo nas mãos. Claro. Por isso que é assim. A poesia também é o que fica depois, como dizem outras pessoas. Claro. Carla, é esse livro que vai ser traduzido cá em Portugal ou é outro? Não, não sei. Agora não posso falar ainda, porque estamos... Claro, claro, claro. Eu fico muito contente porque existe já a possibilidade, estamos a falar de quem vai traduzir, e é interessante porque, quando eu cheguei, vou lá estar um bocado para unir o oeste, mas esta é a razão porque eu viajei para a Europa, de Equador. Numa altura em que eu tinha passado, em 2015, um período um bocado mais escuro, uma série de sucessos que eu estava um bocado aislada e com uma crise de insógnia muito mal. Eu tive que estar... E aí é que nasceu... Bom, isso não é poesia, é romance, mas de aí nasceu este romance, Abierta, Sigue la Noche. Mas, nesse período, 2015, aconteceu algo que para mim também foi brutal, porque foi um dia que eu tinha mandado um manuscrito, que era o color da Granada, que era a corda humana, eu tinha mandado esse manuscrito um ano antes. Portanto, a finales de 2015, eu recebo um e-mail da Fundação Loeve para dizer que o livro ganou entre 801 manuscritos do mundo da língua hispana e vai ser publicado, e tal, tal, tal. E nesse tempo tinha um premio em metálico também, etc. Mas de um dia a outro. E ao seguinte dia, díxeme que gané com este livro, que era o primeiro romance que eu escrevia. Portanto, foram dois prêmios, dois dias seguidos, em dois gêneros distintos, depois de um período que para mim foi muito mau. E este para mim, eu fiz, pronto, este era como um renascer, não? I reborn. E foi muito especial por isso, porque eu aí viajei para a Espanha, a receber o prêmio, o livro, e depois, lá está, eu podia voltar a Equador, mas eu decidi que o prêmio, que não era muito mais para tudo o que eu queria, mas já era. O meu objetivo era viajar pela Europa um ano até chegar à Arménia, à la tumba de Sayanova, com um livro e entregar. Agora, viajei três meses por Espanha como uma gitana, todo lado, a ler para a dieta, depois cruzei para Portugal, fui para a Tavira, uma vez que eu cheguei a Lisboa, fiquei namorada de Lisboa, esta terra me atrapou. E acabou por ficar, é assim que ficou, eu vim por quatro dias, e já llevo vivendo cinco anos, e agora sou residente, e agora tenho aqui meu companheiro, meus gatitos, que são minha família, e é louco, porque eu nunca imaginei que tudo esteve a ser assim, mas lá está o poder. desta volta toda, não é? Muito bem, Carla, que bom, bem-vinda, que bom, bem-vinda aqui ao nosso país, que está aqui connosco. Se calhar, Carla, antes de nos despedirmos, vou pedir-lhe para ler um poema seu, pode ser? Pode, pode ser. Agora, não sabia se este que era de outro poeta ou... Não, não, de outro poeta faremos noutra altura, portanto, depois de terminarmos a nossa conversa, ia pedir-lhe para ler outros poetas latino-americanos, de que gosta, mas agora queria mesmo, para encerrar, se puder ser, ler um poema seu. Ok, vou ler, já que estamos a falar do color da granada, vou ler o último poema, já que só vou ser um, que fecho o livro, que eu canto dez. Ok, canto dez. Me expulsaram de todo território, pois não entendieron as verdades que tinha que cantar. Eu, que apenas traduzia os mistérios da noite, encontrei no céu meu único protector. Bastava alzar os olhos para ler as profecias em constelações que iluminavam o mundo, um mundo que nunca as mereceu. Por isso digo, miseráveis os que enclavaram uma roca em seu peito para não correr o risco de se enamorarem como eu, para não perder a cordura nem a consciência nem o objetivo de uma vida plagada de leis absurdas. Eu não busquei, como vocês, refugio na imortalidade. Eu só amei profundamente e trazê-los dejei testemunho. Minhas palavras são cabalhos incendiando os campos da imensidade e em eles seguiré habitando a sagrada loucura. Um dia o meu canto despertará a multidão. Morirá o poeta, mas não o musa. Muito bonito, obrigada, Carla. Não queria despedir-me, apesar da nossa conversa já ir longa, sem abordarmos este tema do trabalho que a Carla faz com a palavra, mas onde junta a palavra à música com o seu companheiro cá em Portugal. O tal projeto que estreou há um ano, precisamente no Dia Mundial da Poesia. Ou seja, estes universos que a Carla gosta de juntar a partir da palavra ou tendo a palavra sempre presente, mas gosta de juntar outros universos. Quer falar-nos sobre estes projetos e dizer também onde é que as pessoas podem procurar essa informação. Obrigada. Sim, é muito importante para mim juntar isto à poesia e faz muito sentido porque foi aqui, embora eu já tinha muito sempre essa conexão com a música, mas sempre da mesma forma, de uma forma muito intuitiva. Nunca estudia música, como não estudia literatura nem poesia, mas acho que essa descoberta como uma espécie de jogo é o que chega às vezes nas descobertas mais profundas, mas sem tanto bloqueio. E quando eu cheguei cá, eu sempre teria essa coisa de gostaria de cantar, gostaria, mas não estudiei. E se esquece, estou se desafino. E o meu companheiro já tinha muitos projetos de música, por exemplo, de falência, onde ele explora os sons, as frequências, as vibrações, e ela dizia, com a guitarra elétrica, com pedais, defeitos, e ela dizia, quando uma improvisa, nada está correto, nada está errado, acontece. E isso marcou-me muito, porque era como, mesmo que eu fosse um erro, na exploração e na improvisação e no improvisto, no improviso, não há erro como tal, é toda uma descoberta. E pronto, nós começamos a juntar inicialmente minha poesia com a música que ela fazia, mas, na verdade, foi um ano que nós treinamos este álbum 2020, a partir deste foi a improvisação, mas nós desde 2017 que já estamos a fazer coisas, não é? Então, pouco a pouco eu comecei também a tocar instrumentos e agora estou a tocar sintetizador, medir, fazer explorações também com pedais, aproveitar todo esse universo que é a voz e as palavras, mas potenciar a poesia e levar-la a outras possibilidades, não é? Sonoras e visuais. E julgo saber também, Carla, que até já fizeram um projeto que aborda a questão do confinamento e da pandemia e disto que nos aconteceu, certo? E se as pessoas quiserem também ir, lá está, podem só no Google 20 slash 20 metamorfoses e salem no VanCamp. 20 barra 20. Exato. Metamorfoses, sim. E é um bocado a isto, lá está, o nome do nosso projeto desde aí é um pouco esta coisa da mutação, não é? É um metamorfose muito kafkiano porque é quase como um elógio ao absurdo que, afinal, não é tão absurdo, não é? O absurdo na vida é preciso um bocado de nonsense na vida também até para não ficar de todo louco. Então, aqui um bocado é isso a ideia. E no 2020 que foi mesmo quando eu estava no início da pandemia e era toda essa coisa que não chamamos uma purga, não? Foi mesmo uma purga porque não precisávamos, não conseguíamos todo esse rush do mundo e o que vai acontecer, ninguém sabe, até agora ninguém sabe bem o que é tudo isso, mas estamos, mas aí, mesmo no início, tocamos e tudo saliu igual, enseguida, estava tudo tão claro que estão aí os temas, mas foi mesmo muito orgânico, muito orgânico. E agora, de hecho, a ideia, não sei se vai acontecer, mas para o 21, mas vamos fazer um vídeo que também um ano depois reflete com uma das músicas que se chama Isolated Connection, vai sair o vídeo do Metamorfosis ali também, estou agora a editar. Muito bem, Carla, muito obrigada, foi um prazer, é uma poeta multifacetada que escolheu o nosso país para viver, é sempre bom quando isso acontece. Eu queria dizer uma coisa antes desse, que na verdade que eu sinto, embora aqui não hajam quase, eu não conheço quase ecuatorianos, até não há consulado do Equador, mas eu sinto-me realmente em casa, como tenho conhecido pessoas maravilhosas, adoro a cultura portuguesa, acho que como em todo lado, há de todo, mas felizmente as pessoas que têm chegado à minha vida têm aprendido muito, e os poetas e as poetas que são portuguesas, que nós temos na América Latina nos chega muito pouco e lá está, por exemplo, eu adorava a pessoa que sempre é uma referência, mas por lá desse não conhecemos muito e aqui foi que conheci a Adília Lopes, Maria Cesarini, Alberto, Maria Gabriela Aliançó, muitos escritórios que agora alimentam-me. Obrigada, obrigada Carla, feliz dia mundial da poesia. Feliz dia mundial da poesia, sempre, sempre leia muito a poesia. Obrigada.